Você sabe como foi feita a nomenclatura das rodovias brasileiras? Como funciona, como são classificadas e os nomes? A TV Leste preparou uma reportagem sobre esse assunto. Você sabe o que é uma rodovia MGC? Não. Você tem ideia do que seria uma MGC? Arrisca algum palpite aí? Não, não tem não. Não, não sei não, rapaz. Não sei te informar não. A BR-116 é considerada uma das rodovias mais importantes do país. Um dos trechos passa pela maior cidade do leste de Minas Gerais. Diariamente, milhares de condutores circulam pela rodovia. Mas por que a nomenclatura BR-116? Cada rodovia tem identificação própria, que é feita segundo os critérios do Plano Nacional de Viação. As BRs estão sobre jurisdição federal. As MG's são de responsabilidade do Estado. Diogo é o gestor do Sistema Rodoviário Estadual. Ele explica que em Minas há ainda outros três tipos de rodovias. Lá em 1973, o antigo DNR atual, o DENIT, instituiu o Plano Nacional de Viação. O Plano Nacional de Viação tem, dentre outras missões, aquela de organizar e ter em forma de cadastro toda a malha viária do país. Para que se possa fazer, inclusive, planejamento e que se possa prestar à sociedade de uma forma organizada, operações de manutenção e etc., nessa malha como um todo. Antes de 1973, a gente consegue imaginar que não existia muito uma organização. As rodovias tinham outros códigos, não eram sistematizados, eram por estados e tal. Voltando aí ao Plano Nacional de 1973 para cá, pensou-se uma estrutura que pudesse ser aplicada a todos os estados. Então, cada estado tem uma complexidade de rodovias estaduais. As BRs 381 e 259 também passam por governador Valadares. No caso da 259, a rodovia é federal, no trecho entre o Anel Rodoviário e a cidade de Aimorés, no Vale do Rio Doce. Geralmente, a fiscalização é feita pela Polícia Rodoviária Federal. Mas na região, um convênio firmado com o governo do estado delegou esta tarefa à Polícia Militar Rodoviária. Já no trecho entre o distrito de Pontal e as proximidades da cidade de Serro, a 259 é estadualizada, passando a se chamar MGC 259. O Plano Nacional de Viação foi instituído em 1973. A partir daí, cada estado passou a ter o seu próprio sistema rodoviário estadual. Este sistema padroniza as informações e ajuda estados e a União a destinarem recursos para a manutenção das vias. O sistema rodoviário estadual organiza toda a nomenclatura que as rodovias recebem em Minas. As iniciais são sempre acompanhadas de três números, como é o caso da BR-116 e da MG 259. Aliás, o primeiro destes números é definido de acordo com o tipo de rodovia, que pode ser radial, longitudinal, transversal, diagonal ou ainda de ligação. E os dois números seguintes estão ligados à localização geográfica. Nós temos aqui, no sentido horário, para onde elas partem, nós temos as MG 010, 020, 030, 040, 050 e 060. Elas seguem uma sequência radial. A numerologia delas parte desse princípio. Então, nós sabemos que a MG 010 está apontando mais para norte, nordeste. A MG 020 já tem uma posição mais nordeste, leste e assim sucessivamente. Além das rodovias iniciadas em zero, com a nomenclatura iniciada em 1, nós temos as rodovias longitudinais. A gente entende como longitudinal aquelas rodovias que têm uma preferência de seguir o estado, de atravessar o estado no sentido norte-sul. Essas rodovias longitudinais, como a gente pode citar, nós temos aqui BRs, como a 116, e aí temos uma das principais nessa nomenclatura de Minas Gerais, a MG C 120, que está conosco em termos de jurisdição. E temos outras aí. O sentido crescente da nomenclatura, talvez não apareça na imagem aí, mas é um sentido leste-oeste. Então, os menores números estão a leste e eles vão crescendo para oeste. Então, essas rodovias a gente chama de longitudinais. Por outro lado, a gente tem as rodovias transversais, que têm uma organização leste-oeste. Os dados levantados pelo Sistema Rodoviário Estadual passam por constante atualização, como, por exemplo, uma rodovia ter a administração concedida à iniciativa privada ou quando há a incorporação de novos trechos. A maioria dos condutores nem imagina, mas todo este minucioso trabalho, além de organizar a malha rodoviária, tem o objetivo de ajudar motoristas a chegarem aos destinos com mais segurança e tranquilidade. Legenda Adriana Zanotto